Nós estamos recordando, nós estamos rememorando com muita alegria o que Deus fez ali na Venezuela. E estamos com a pastora Júnia Martins aqui conosco. Júnia, é uma alegria ter você aqui. De verdade, estou muito contente de estar aqui com a senhora e saber e poder falar das coisas maravilhosas que o Senhor fez lá na Venezuela, aqui na Venezuela. Amém! É isso aí. Ô Júnia, você já está com o sotaquezinho do espanhol no seu português, não é? Isso mesmo. Claro, 24 anos morando na Venezuela, a gente acaba acostumando, né? Sim. Com o sotaque, a forma de viver dos irmãos. E eu não tenho com quem falar português. Falo todo o tempo espanhol. Então fica um pouco difícil. Mas é muito bom, não é Júnia? Você está no centro da vontade de Deus. Amém, amém. Nós sabemos que quando Deus nos chama, quando Deus nos salva, Ele tem um propósito muito especial para cada um de nós. Ele tem um propósito muito especial para você, para a sua vida. Às vezes Ele não vai te levar para uma nação ou para várias nações, mas para que você seja testemunha da sua família, no meio do seu trabalho, na faculdade, no seu lar, na vizinhança. Não é verdade, Júnia? Isso mesmo. 24 anos ali na Venezuela. Eu creio que desde o dia que eu entreguei minha vida, a pastora Ângela, ao Senhor, no primeiro ano de convertida, eu senti o chamado de Deus em relação às nações, a ir para as nações. É cumprir o íde de Jesus. E isso queimou bem forte. Eu posso dizer assim, que me queimou o coração. O coração ficou muito agitado em relação a cumprir uma grande comissão. E já tive a experiência de ir para outras nações, mas Venezuela, podemos dizer que Venezuela é minha casa. E o Brasil, eu seria como ir de visita. Porque aqui também tenho a minha família, tenho a igreja, também tenho meus irmãos em Cristo, amigos, pastores. Então ficou sendo, Deus trouxe a Venezuela para você como sua pátria, sua casa mesmo. Isso mesmo. Seus irmãos, sua família. É muito lindo a gente. Para continuar cumprindo, por suposto, o chamado de Deus lá mesmo. Amém, amém. E a pastora Júnia, nós tivemos a oportunidade de viajar juntos também para a Europa. Estivemos agora no mês de maio, fomos ali em cinco países. E depois enviamos parte da equipe sozinha para Portugal. Júnia, antes de voltar à Venezuela, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua ida em Portugal. Porque enquanto nós estávamos na Holanda, eu e o Paulo, nos encontramos com a pastora Valéria Nogueira, na Holanda, para podermos compartilhar a respeito do Ministério de Gideões, para podermos plantar as torres de oração ali, os Gideões Mirins. Então enviamos parte da equipe, os pastores, para Portugal. E você ficou em Lisboa. Fiquei na cidade de Lisboa e para mim foi uma experiência muito rica para a minha vida. E aumentar um pouco também enquanto a confiança e entender um pouco de outra cultura. Porque a igreja que pude compartilhar foi a igreja de ciganos. Então, por exemplo, eu tinha a mentalidade, inclusive, das vestimentas, das roupas. Você até pensou, será que a igreja é numa tenda? Algo assim. Ciganos com roupas coloridas? Com muitas cores. Pensava nos brincos assim, grandes. De repente, a maquiagem bem forçada, bem forte. E eu pensei, meu Deus, como será isso? Inclusive, o pastor, o pastor Emerson, brasileiro, que foi para lá como missionário. Ele me atendeu com muito carinho, ele e a sua esposa também, Sandra. Eu pergunto, eu faço uma pergunta para ele. Pastor, como devo ir vestida? Eu posso ir de calça comprida, eu tenho que ir de saia, eu tenho que ir de vestido. E ele falou comigo assim, Júnia, faça como você, o que você quiser, como você se sinta. E eu falei assim, ok, está bem. E então, quando foi o dia específico, era numa segunda-feira. O culto era na segunda-feira? Era na segunda-feira, pastor Angela. Que horário, Júnia? Às 10 da manhã. Uau! E para minha surpresa, eu pensei, no culto da segunda-feira, às 10 da manhã, vai estar somente pessoas, de repente, 60 anos, os aposentados, os mais velhos. Isso, o meu pensamento. E para minha surpresa, verdade, me desperto, levanto amanhã, tenho meu tempo com Deus. E eu já tinha também a mensagem preparada para esse dia, para a igreja. Deus me troca, me muda completamente a mensagem. E quando eu olho para a minha mala, eu tiro a roupa, eu tinha um vestido branco, com umas listas pretas, negras. E também tinha uma meia, porque fazia muito frio, eu pus uma meia, tem grossinho, sapatinho, e uma blusa de frio, preta também. E vou, quando o pastor Emerson, ele me vê, ele me foi buscar com outros irmãos, ele me vê, missionária, pastora, você está muito bem vestida. Ok, obrigada. Chegamos na igreja, quando chegamos na igreja, eu vejo a pessoa que nos recebe, inclusive uma das ministras de louvor, de adoração da igreja, ela está completamente de preto, a blusa preta, o casaco preto, açaia preta, e eu falei, ué, bom. Não é o cigano que você imaginou. Não, 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 não é a pessoa, não é o cigano que eu imaginei. Então, quando ela me pergunta, pastora Júnior, você quer um cafezinho, algo assim? Eu falei, ok, está bem. Então, vamos para o lado da cantina que eles têm, e então eu vejo a pessoa que nos vai servir de preto também. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Tem alguma festa, porque o preto, para a gente, de repente, é como... É chique, é nobre. É chique, é algo elegante, verdade? De repente, você vai vestir, vai para uma festa, algo assim. E isso eu tinha no meu pensamento, e completamente diferente. Então, quando você vê outra cultura, você aprende muito. Verdade. Chega o momento do culto. O pastor Nuno, ele chega, a esposa do pastor chega, vai chegando os demais, assim, membros da igreja. E quando eu vejo o pastor, o pastor vestido também todo de preto. A esposa do pastor de preto. A maioria dos irmãos da igreja de preto. Eu vi, de repente, duas ou três pessoas com outras cores. De repente, um irmão, o diácono da igreja, de repente, com uma camisa branca, mais uma calça comprida, preta. Assim, foram poucas as pessoas. Me chamou muito a atenção nisso. E a palavra que Deus me deu para eles esse dia, era falar sobre Apocalipse 21, que está falando da nova Jerusalém, novos céus, a nova terra. E Deus me levou, nessa palavra, falar para a igreja que eles iam encontrar novos horizontes. E a igreja estava passando por uma situação muito difícil. Inclusive, o pastor Nuno pediu para que os gideões também do Brasil, que eu levasse, trouxesse essa mensagem aqui para a América do Sul, que eles precisavam de muita oração. E o pastor, ele estava sofrendo muito. Ele usou uma frase, Júnior, pastora Júnior, eu estou recebendo muitas pedras. E eu falei, pastor, por que isso? Por que o senhor está recebendo muitas pedras? Porque eu estou tratando, pastora Júnior, de mudar um pouco a cultura, enquanto as vestimentas, que nós possamos vestir mais branco, mais outras cores verdes, de repente, o vermelho. O colorido, né? Mas eu perguntei, mas por que o preto? Qual o significado de tudo isso? Então, eles me explicaram. O pastor Nuno me explicou, outras pastoras que estavam aí. Pastora Júnior, nós, quando um familiar falece, nós guardamos o luto toda a vida. Olha isso. Eu vestida da forma como estava vestida, eu fui muito bem aceita na cultura deles. e não é fácil ser acepto. Claro, eles me viram como uma pessoa estrangeira, eu pudesse ter ido com outra cor, não tinha problema, não. Na verdade, eles me iam aceitar. Mas eles se sentiram muito identificados, porque eu tratei de identificar-me também com a cultura deles. É o cuidado de Deus com detalhes, Júnior. Isso, isso, pastora Angela. Nós vemos como Deus nos ensina, como Deus, como o Espírito Santo, que é o mestre que conhece as culturas, conhece as nações, conhece os povos, o coração, a sensibilidade, como que nós podemos alcançar o coração das pessoas, sendo sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, você que tem um chamado missionário, às vezes fica assim com medo, como será? Descanso, porque o Senhor vai à nossa frente, não é, Júnior? Isso mesmo, temos que descansar, pastora Angela. E algo interessante em tudo isso, que o culto era, e são as segundas-feiras, no domingo de manhã, eles trabalham nas feiras, vendendo os seus produtos, parte da arte deles, como ciganos, inclusive, eles tinham os cultos às seis da tarde, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, às seis da tarde, nos domingos. Mas, o pastor não tinha quase pessoas nesse culto, ia muito pouco, uma igreja, de mais de 200 membros, ia mais ou menos, 10 ou 15 pessoas. Aí eu falei, não, algo está acontecendo, eu tenho que mudar. Então, ele teve uma reunião, com todos os membros da igreja, e decidiram, todos os membros, pastor, segunda-feira, é o nosso dia, de não trabalhar, porque não pomos o domingo, como segunda-feira. Então, todos estiveram de acordo, e o culto, meus irmãos, estava cheio, segunda-feira, às 10 da manhã. Que coisa linda. É isso mesmo, o pastor precisa ter a sensibilidade, de ver, o que é melhor, para a igreja. Então, eles passaram o dia de culto, o dia de celebração, para segunda-feira, porque no domingo, estavam trabalhando na feira. É isso aí, Deus nos surpreende. E, talvez você queira ver, um pouquinho, do que foi, esta viagem, a ida dos nossos irmãos, em Portugal. Então, você vai ver, não somente, a pastora Júnia, com o pastor Nuno, ali, a igreja cigana, mas você vai ver, um pouquinho, também, da nossa equipe, em Portugal. Pois, nossos irmãos, estiveram, pastor Valmírio, pastor Ivanhoé, na cidade de Évora. E Évora, você vai ver, aí, na reportagem, que o pastor Ivanhoé, nos mostra, uma igreja, uma igreja católica, construída, com o seu interior, todinho, de ossos humanos. Isso mesmo, crânios, fêmur, ossos humanos, para trazer, aquele impacto, da vida, o impacto, da morte, o impacto, de se pensar, na vida eterna. Então, você vai ver, um pouquinho, da nossa equipe, em Portugal, em Évora, em Lisboa, e o Luciano, esteve com o pastor Jean, lá na cidade do Porto. Então, assista comigo, a essa reportagem, sobre a viagem, a Portugal, e você, desfrute, um pouquinho, de missões, 24 horas. Vamos lá. A cidade de Évora, fica no Alentejo, sul de Portugal, e é a capital, da região. Ela é herdeira, de um rico patrimônio, cultural e artístico, além de possuir, uma das mais antigas, e monumentais, paisagens, arqueológicas, da Europa. Este ano, uma equipe, do Ministério Gideões, 24 horas, foi até a cidade portuguesa, conhecer de perto, suas belezas, e curiosidades. Você é o nosso convidado, para mais um trabalho, missionário. Você já viu, ou ouviu falar, sobre uma igreja, toda feita, de ossos humanos? Pois é, a Capela dos Ossos, foi construída, no século XVII, e traz uma história interessante. Quem vai contar, um pouco sobre ela, é o pastor Evan Yoé. Nós estamos aqui, em Évora, Portugal. Estamos numa capela, muito atípica. Chama, Capela dos Ossos. Na porta, tem uma inscrição, que diz, nos ossos, que aqui estamos, pelos vossos, esperamos. Conta-se, que um frate, começou a juntar os ossos, e começou a construir, essa capela, com o intuito, de dizer, para os que aqui, viriam depois, olha, não importa, se você é pobre, se você é rico, não importa quem você é, não importa o seu status, não importa nada, ao final, será tudo igual, se tornará tudo em ossos. com tantos lugares belos, a equipe fez questão, de conhecer e registrar, alguns deles. mas nada de perder o foco, falar de Deus, as pessoas dali, era o principal objetivo. Em uma igreja cigana, o mover do Espírito Santo, foi sobrenatural. ministrações, louvores, alegria, e muita oração, fizeram parte do momento. Grupos de estudos, aproximaram ainda mais, os membros da igreja. Ah, e vejam, que boa surpresa, pastor Jean, encontrou com a equipe, dos Gideões. A viagem seguiu em frente, com muitas conquistas, e o sentimento, de missão cumprida. Muito bem, você pôde ver um pouquinho, aí de Portugal, ver um pouquinho, aí dos nossos irmãos, indo conosco às nações, pastores aqui de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Brasília, lá da Venezuela, não é, Júnia? Você e Elizabeth. O que foi essa viagem para vocês, hein, Júnia? Para você e Elizabeth. Foi bastante emocionante, e foi uma viagem de fé, ao mesmo tempo, porque, pela situação que também nós vivemos, na Venezuela, como eu moro lá, e a Elizabeth também, Deus nos deu a provisão completa, para a viagem. Foi uma experiência, muito enriquecedora, para nós duas, e creio que bastante crescimento, a nível também espiritual, e ver, o plano de Deus, para as nações, de uma forma, já diferente, pastor Andes. e a preocupação de estar orando mais também, e ver que Deus também ama, as nações, e que Ele está interessado também, em salvar, cada uma dessas nações também. Gostaria de compartilhar, uma experiência que a pastora, que a Elizabeth contou, enquanto a pastora Júnia, foi para Portugal, Elizabeth foi para França, ela foi para Paris, e ela contou uma experiência, muito interessante, quando houve aquele atentado, lá na, em Paris, aquele atentado terrorista, com bomba, e tiros, quando entraram naquele teatro, o pastor, amigo da pastora Elizabeth, pastor da igreja, pastor Marcos, pastor Marcos, ele estava, 20 minutos antes do atentado, ele estava estacionado, exatamente, naquele lugar, do mercado, não é? Ele estava ali, e ele sentiu de tirar o carro, saiu, 20 minutos depois do atentado, e lá no teatro, pessoas que passaram, que sobreviveram, que passaram por aquele momento, tão terrível, tão traumático, tiveram uma experiência sobrenatural, eles disseram que no teatro, enquanto estavam os tiros ali, pessoas morrendo, pessoas sendo feridas, que dois homens muito altos, chamaram essas pessoas, e disseram, venham por aqui, passem por esta porta, fujam por aqui, e as pessoas iam passando por aquela porta, e saíram do teatro, e foram salvas, e algumas dessas pessoas, voltaram ao teatro depois, para ver exatamente, como foi que eles sobreviveram, como foi que saíram, só que quando chegaram no lugar, onde eles saíram, aquelas portas, não existiam, não tinha aquelas portas, as portas não existiam, ou seja, eles só tinham uma saída, e se fossem por lá, seriam mortos, iam ganhar tiros, Deus enviou anjos, Deus enviou, recursos sobrenaturais, e a gente tem visto isso, de uma maneira tão linda, que tremendo, pessoas impactadas com o sobrenatural, para que Deus possa mostrar, que Ele é real, que Ele está na história, na Europa, no Oriente Médio, no meio de muçulmanos, no meio de judeus, no meio de pagãos, de hinduístas, de budistas, Deus aí está mostrando, que Ele é o Senhor, e que Ele ama as pessoas. Bem, Júnia, a gente fez um retrospectozinho, da Europa, esse Deus é maravilhoso. É um Deus de misericórdia, pastora Ángela. E agora, queria que a gente conversasse, um pouquinho sobre a Venezuela, a misericórdia de Deus, na Venezuela. Júnia, fale um pouquinho para a gente, como estava a igreja, antes do Ministério Gideões, embarquecimento, na Venezuela, e como está a igreja hoje, quais são as perspectivas, o que aconteceu, depois que chegou o Ministério, Gideões, 24 horas, na Venezuela. Amém. Eu falo isso, do trabalho do Ministério, Gideões, 24 horas, diante do Senhor, com muita satisfação, com muita alegria, com muito amor, de verdade, o Ministério veio para ativar, veio para desafiar, e veio para contribuir, e dar força para a nossa nação, para a Venezuela. Antes, a igreja como tal, ela já tinha recebido, podemos dizer assim, muitos e muitos ataques, a nível de governo, porque muitas igrejas foram fechadas, muitos pastores foram desafiados, a fechar as suas congregações, os seus templos, isso foi muito forte. Em outras entrevistas aqui, também com o Ministério, eu conversei sobre isso, e sabíamos assim, por exemplo, grupos, diferentes grupos, grupos de pastores, de igrejas, levantando, fazendo também caminhadas, caminhadas de oração também, para que Deus assim, pudesse também transformar, a vida do venezuelano, a vida da igreja. E podemos dizer que, dois anos para cá, eu conheci muito mais perto, o Ministério de Gideões, quando a pastora Ângela, com outros pastores, eles estiveram lá na Venezuela, eu me sentia, eu particularmente me sentia, como se eu estivesse, num campo de batalha, e quando você está, num campo de batalha, você se sente como, eu não tenho mais forças, eu tenho desânimo, com que armas, eu vou lutar, e ainda sabendo, que você é pastor, ainda sabendo, que você é filho de Deus, mas tem momentos, na sua vida, que você sente, que você está passando, por um deserto, e a igreja na Venezuela, em si, ela estava passando, por esse deserto, ainda estamos passando, por esse deserto, mas, Deus enviou, eu posso dizer, para vocês, meus queridos, irmãos, aqui do Brasil, o socorro, Deus enviou, alimento, Deus enviou, água, nesse deserto, Deus enviou, o pão, a roupa, podemos dizer assim, nesse campo de batalha, e Deus, ao mesmo tempo, enviou a força, para cada um de nós, e, para a minha vida, em especial, através do Ministério, de Gideões, 24 horas, e desde o dia, que eu conheci, de perto, a pastora Ângela, e já, algum tempo atrás, ela já tinha, lido alguma revista, sobre o trabalho, mas assim, você lê, e de repente, você esquece, o Espírito Santo de Deus, me compartilhou, algo muito, particular, e Deus falou, no meu coração, que eu ia trabalhar, com essa senhora, com essa pessoa, especial, que estamos conversando, hoje aqui, e, dois anos atrás, ela foi para lá, e, irmãos, implantamos, verdade? As torres, as torres, de orações, e os Gideões, Mirins, que coisa, começamos, começamos com as torres, olha para a senhora ver, já, quando vocês foram, esse ano, em maio, a última semana, de maio, tínhamos 22 torres, de orações, somente, na cidade, de Barquecimento, onde estamos trabalhando, já temos, 32 torres de oração, aleluia, isso é maravilhoso, isso é lindo demais, então, já são, 32 torres, 32 tochas, acesas ali, subindo, com orações, dia e noite, diante do Senhor, que boa notícia, e já temos, e já temos, o Ministério, dos Gideões, Mirins, que lá, nós chamamos, Gideões, Kids, uma irmã, brasileira, de Belo Horizonte, também, juntamente, com seu esposo, trabalhando, e morando, na Venezuela, na nossa igreja, a Paloma, fez o curso, aqui em Belo Horizonte, se preparou, fez com a Suzy, isso mesmo, com muita força, e levou, o coração, do Ministério, também, lá, para abarquecimento, e formaram, já, os conselheiros, do Ministério, e sábado, esse sábado, dia 11, também, que passou, formamos 47, mais conselheiros, não somente, da nossa congregação, da nossa igreja, de diferentes congregações, que já, tem, as torres de orações, então, assim, está sendo, não somente, meus irmãos, assim, emocionante, está sendo, desafiante, está sendo, transformador, e estamos, vendo a mudança, no coração, dos pastores, também, da Venezuela, porque as torres, de oração, não estão somente, de embarquecimento, já está, em outras cidades, também, de Venezuela, cidade de Maracaibo, cidade de Valência, verdade, Maturim, também, já queremos, atingir, já esse ano, outras cidades, e os pastores, eles estão orando, para que, possa ir as torres, em toda, Venezuela, então, esse, e eu creio, que é o plano de Deus, e nós vimos, como que Deus, responde as orações, como que Deus, é fiel, maravilhoso, nós já vimos, as eleições, as eleições do ano passado, não é, Júnior? nós estamos vendo, agora, é tempo de orar, pelos militares, porque estão os militares, ao lado do governo, e foi muito significativo, termos dois, representantes, da polícia militar, estar lá, uma vitória, eles estavam, fardados, estavam ali, de, com as suas fardas, e disseram, olha, nós viemos aqui, nós, em nome da polícia, do exército, das forças armadas, de Venezuela, nós estamos vindo, à igreja, para pedir, oração, e isso, foi muito significativo, e ali fizemos, essa oração, como um ato profético, e vamos ver as coisas, continuando, em mudança, na Venezuela, mas Deus entrega, para a igreja, Deus dá, homens, como dons, Deus nos deu, pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos, como presente, para a igreja, para fazer a igreja, crescer, se fortalecer, se aperfeiçoar, para isso, deu esses homens, tão especiais, e eu queria, pastora Júlia, que você falasse, um pouquinho, sobre a importância, da adesão, dos pastores, a este exército mundial, a entenderem, que precisamos, estar unidos, fale um pouquinho, dos pastores, lá na Venezuela, eu estou muito contente, porque a cidade, onde trabalho, onde estamos, trabalhando, desenvolvendo, esse trabalho, maravilhoso, que nasceu, primeiramente, no coração de Deus, quando passamos, a visão, para a cidade, foi, foi de muita alegria, de muito prazer, porque, o presidente, de conselhos, de pastores, o nome dele, é Carlos Pirona, e o vice-presidente, também, pastor Ramon Ferrer, eles, são homens de Deus, e homens de oração, e eles, têm sido, de uma maneira ou outra, como influência, na cidade, tem outros pastores, também, como pastor Luiz Guerreiro, outros, bem conhecidos, lá, que nos têm apoiado, de uma maneira ou outra, ao ministério, então, é mais fácil, o trabalho, eles, eles, me perguntam, Júnia, como você se sente, qual é o próximo passo, e então, assim, há um respeito, enquanto a isso, também, e então, eu vou dizendo, que o ministério dos Gideões, tem que fazer, e eles, estão respeitando isso, e eles, estão de uma maneira ou outra, pastor Angela, passando a visão, também, para outras congregações, e então, então, podemos dizer assim, que nós, temos reuniões de pastores, uma vez por semana, às quinta-feiras, e uma vez por mês, o ministério dos Gideões, da cidade, oramos também, com eles, isso está aumentando, e isso está aumentando, ao mesmo tempo, a fé dos pastores, está trazendo mais unidade, e então, assim, ali não pode entrar divisão, porque é o ministério santo, então, se estamos com um ministério, que é santo, que nasceu primeiramente, no coração de Deus, os pastores, que são autoridade, do país, e da cidade, então, assim, as obras das trevas, elas têm que desaparecer, têm de cair por tempo, isso, então, nós cremos, que através disso, não somente, a cidade de embarquecimento, vai ser mudada, transformada, cremos também, que Deus vai transformar toda a Venezuela, e nós cremos, que também, que tudo isso, que está acontecendo, com as autoridades, governamentais, assim, vai cair, as coisas más, a corrupção, a mentira, o engano, que nós vemos, a carência, de alimentos, que vemos, tudo isso, vai cair, no nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos, foi algo lindo, que nós pudemos ver, um ato profético, feito com a bandeira da Venezuela, todos os pastores, segurando ali a bandeira, e a levantaram, bem alto, em oração, então, nós vemos, a importância, do que Deus está fazendo, nos nossos dias, a nível, de nações, vale a pena orar, vale a pena buscar o Senhor, vale a pena, deixar o Espírito Santo agir, deixar o Espírito Santo, nos usar, a senhora Júnior, foi bom demais, só que passa tão depressa, não é? E a gente nem nota, estamos conversando aqui, mas gostaria de ficar mais tempo, mas Deus, conhece o tempo também. Isso, e a bênção vai fluindo, isso, do outro lado da telinha, não é? Isso, conhecemos. Então, é isso mesmo, nós queremos que você, que nos assiste, você que é um pastor, um líder, que possa estar aberto, desejar, conhecer o Ministério 24 Horas, diante do Senhor, fazer parte desse time, que Deus tem levantado em tantas nações, esse ano temos mais desafios para ir, teremos o nosso congresso, nosso terceiro congresso internacional em novembro, e vai ser algo muito especial, muito maravilhoso. que Deus possa te abençoar, te despertar, para orar e estar pronto, até a vinda de Jesus. Pastora Júnior, você vai mandar o nosso abraço carinhoso, claro que sim, para Paloma, Cristiano, para Elizabeth, pastor Carlos Pirona, Ramon, Orlando, todos os nossos amados de Venezuela, levar o nosso abraço, e vamos continuar firmes, até que ele volte. Amém? Estamos juntos nisso, pastor Angela. Muito obrigada. Amém. Bem, que Deus te abençoe ricamente, que você possa levar esse desafio, e quem sabe, levantar também o exército dos Gideões Mirins, as crianças intercessoras. Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro, se ele nos permitir. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se, e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.